A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio do Decreto 183, publicado no Diário Oficial do Município neste domingo, suspende, pelo período de 19 a 25 de abril, a autorização para a realização de reuniões e eventos em geral, públicos e privados. Com isso, o funcionamento de todas as atividades e serviços acontece normalmente das 5 horas da manhã às 22 horas. Fica suspenso de 19 a 25 de abril o atendimento presencial nos órgãos e entidades vinculadas ao poder público municipal. Ressalvados os casos de urgência, exceto órgãos essenciais. Por sugestão da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias, a CDL, a Prefeitura Municipal transferiu o feriado do dia 21 para o dia 23. E com isso, vai ser possível, tanto na sexta quanto no sábado e também no domingo, uma parada das atividades para impedir a disseminação da Covid-19 no município. Caberá às forças de segurança do município, além da vigilância sanitária, promoverem as operações com vistas a garantir a obrigatoriedade do uso de máscara e o cumprimento das medidas dispostas no decreto.